Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari descobrir Qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso? Olha o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito Mesmo o que Não passe de sangue Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Descobrir Doni e Naviari Dando gargalhadas Acho que um palhaço Lhe contou Alguma piada Senhora 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 Girafa Que pescoço grande Pegue uma estrela Para mim Essa mais brilhante Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Tchau 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 Tchau